A BAC Veículos tem excelentes opções para você comprar o seu carro e fazer um ótimo negócio. Afinal de contas, eles estão no mercado há mais de 30 anos, Deise. Isso mesmo, venha para a BAC Veículos e acesse o site bacveículos.com.br. E vamos às ofertas. Oferta imperdível no Grand Siena 1.6 2014 completo. Entrada e 48 parcelas de 869. Polo Hatch 1.6 2013 com apenas 67 mil quilômetros. Carro completo. Entrada que você pode parcelar no seu cartão de crédito mais 48 parcelas de 889. Classic 1.0 2010. Entrada e 48 parcelas de 599. Aí o carro do momento. Onix LT 1.4 2013 completo. Entrada mais 48 parcelas de 869. Curta também a página da BAC no Facebook e sempre com ofertas incríveis. Classic 1.0 2014. Entrada e 48 parcelas de 659. O endereço certinho, Deise? Avenida Princesa do Oeste, 1380 e 1890. Bolsa do Automóvel de Campinas.